É tempo de colheita de roebus na propriedade Grankow. A espécie serve para fazer o chá, também conhecido como chá vermelho. Os galhos são cortados à mão, antes de serem empacotados e secados. O mercado internacional desse produto cresce a cada dia. As exportações quadruplicaram nos últimos 13 anos. O arbusto vermelho é popular por seus benefícios à saúde, bem como seu sabor. Mas ele só cresce nesta pequena região, no oeste da África do Sul. O arbusto cresce selvagem aqui. Se você subir a colina e descer pelo outro lado, você vai descobrir que a espécie sonasse neste lado. Poucas plantas conseguem sobreviver neste terreno seco e arenoso. Mas os arbustos de roebus se desenvolvem com facilidade, em simbiose com micro-organismos do solo. Os agricultores tentaram levar a espécie para a Austrália, a América e até mesmo para a China, mas não deu certo. Mas agora, as mudanças climáticas ameaçam destruir o delicado ecossistema onde estão as plantas. No passado, arávamos o solo. Hoje em dia, evitamos isso e mantemos o material sobre o solo para atuar como isolamento, basicamente para preservar a umidade. Mas se as temperaturas continuarem a subir, agricultores como o Willem vão ter problemas. Especialistas em alterações climáticas alertam que essa região será duramente atingida nos próximos 100 anos. Um cenário plausível é a temperatura subir mais 3 graus na região. Esta área é muito seca. O quadro geral que é pintado para a costa da África do Sul não é muito positivo. Aqueles que dependem da espécie para ganhar dinheiro continuam os investimentos. Nessa área, crescem arbustos suficientes para 4,8 bilhões de xícaras de chá por ano. O negócio com o chá de Ruibus está se desenvolvendo. A dúvida dos agricultores é saber por quanto tempo.